Eu passo a chamar o conjunto dos itens de 11 a 17, exceto o 16, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18. Informo que o relatório, com o interpeúdo do relatório, a fundamentação, bem como o voto e a minuto do ato administrativo, estão dispostos em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 4 de fevereiro. Primeiro, em Davos, tem parte das diretores de algum interessado, interesse em destacar algum item do bloco, não havendo em votação os itens do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Sendo então esse último item da pauta, declaro encerrada essa quarta reunião público-ordinária da diretoria. Um bom dia a todos. Obrigado. 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 Obrigado.